Você já deve saber que a Disney vai lançar o próprio serviço de streaming dela, tipo a Netflix, Amazon Prime e a Hulu, certo? Mas você já sabe o que vai ter dentro da plataforma dela e quais são os rumores do que pode chegar? Então assista esse vídeo. Depois da confirmação da compra da Fox pela Disney que aconteceu no início desse ano, a Disney divulgou mais novidades sobre o Disney Plus, que vai ser o serviço de streaming da empresa. E nesse caso já está deixando a Netflix um pouco preocupada porque vão ter muitas produtoras de peso dentro da plataforma, inclusive alguns produtos que serão exclusivos a partir de agora. E dentro do catálogo está previsto para ter produções da Pixar, da Fox, da Lucasfilm, National Geographic, Marvel e, é lógico, também da Disney. A Disney divulgou no início desse mês alguns conteúdos já exclusivos que vão ter no primeiro dia que for lançado a plataforma. Inclusive todos os filmes de Star Wars já vão estar lá no primeiro ano e todos os filmes da Pixar também. Inclusive os filmes, né, longa-metragem e também os curta. E de conteúdo já exclusivo sobre esses dois produtos vamos ter dois filmes novos curta-metragem de Toy Story no primeiro dia logo de lançamento e também uma nova série de Star Wars que vai ser a primeira série live-action de Star Wars. Até então a gente só tinha aquelas séries animadas que passavam no Disney Channel. E o nome da série vai ser The Mandalorian que vão ter oito episódios. A Disney também divulgou que mais de 7.500 episódios e mais de 400 filmes vão estar na plataforma logo nesse primeiro ano de lançamento. Inclusive algumas coisas que vão ser exclusivas e que não vão chegar na Netflix e nenhuma outra plataforma de streaming. E como exemplo disso, a Disney divulgou que as 30 temporadas de Simpsons e também o filme da Capitã Marvel vão chegar na plataforma com exclusividade e nenhum mais outro lugar. E eles também já confirmaram que vão ter algumas produções exclusivas de bastidores de criação de filmes e de séries, enfim, de produtos da Disney. E o caso aí, o exemplo que eles deram foi do Into the Unknown Making Frozen 2 que vai ser o primeiro documentário mostrando os bastidores da criação de um filme que nesse caso é de Frozen. Já na parte da Marvel, a Netflix já tinha cancelado todas as produções de Netflix Marvel que eram os Defensores, Demolidor, Luke Cage, enfim, todas aquelas outras não vão ter mais novas temporadas na Netflix mas em compensação a Disney já divulgou 3 novas séries de Marvel dentro do Disney+. A primeira delas é o Wandavision que vai ser uma série da Feiticeira Escarlate junto com o Visão, que os dois ali participam dos Vingadores. Também vai ter uma série do Falcão e do Soldado Invernal que, se eu não me engano, ainda não tem nome confirmado mas vai ser sobre a história deles dois. E também vai ter uma série sobre o Loki. E até então, nenhuma dessas três séries tem ainda nome confirmado e também não tem muito enredo e nem previsão de começar a produção. Mas já tá confirmado que vão ter essas três séries da Marvel. E pra quem gosta da Disney, de fato, no primeiro dia de lançamento já vão ter 5 mil episódios e mais de 100 filmes originais do Disney Channel. Inclusive, vai ser lançado aí com exclusividade também no Disney+, um novo filme de Phineas e Ferb e também a série que vai ser uma série inspirada em High School Musical que vai se chamar High School Musical The Musical que vão ter 10 episódios e já foi divulgado até um elenco novo e foi divulgado também que cada episódio vai conter uma música nova inspirada também em High School Musical. E por último, do que já foi confirmado, é uma informação que meio que bateu muito de encontro com a Netflix porque a Disney divulgou que 100% do seu catálogo vai poder ser baixado pra assistir offline enquanto a Netflix não permite fazer isso apenas com alguns conteúdos muito específicos. E agora a gente entra no que é rumor do que pode vir a acontecer. A primeira delas é que o filme Novos Mutantes que foi gravado já até bastante tempo atrás e ele tá sempre sendo adiado ele agora não tá mais certo de que vai chegar no cinema principalmente depois da compra da Fox pela Disney. E um dos fortes rumores que estão surgindo aí, né? na internet é que a Disney provavelmente vai lançar esse filme como um conteúdo exclusivo diretamente na plataforma ou seja, pode ser que ele não chegue mais no cinema. E ainda sobre a Fox, a Disney divulgou que quer continuar produzindo conteúdo sobre algumas das franquias que a Fox tinha direito como por exemplo Avatar, Kingsman, Planeta dos Macacos e Maze Runner. E isso inclui que possivelmente a gente possa ter filmes ou séries inspiradas nesses universos também no Disney+, assim como claro, também no cinema. E pra encerrar também foi divulgado recentemente que Com o Amor Simon vai receber uma série inspirada no seu universo exclusivamente no Disney+. A autora Becky Albertalli já divulgou no seu Twitter dizendo que não vai ser um remake e também não vai ser uma continuação porque parece que você não sabe existem outros dois livros que se passam nesse mesmo universo de Com o Amor Simon ou de Simon vs. Redomossabins mas ela já confirmou que não vai ser isso na verdade vai ser uma série que se passa no mesmo universo mais especificamente, provavelmente ali na escola e não tem ainda previsão de quando vai ser lançado nem de quando vai começar a ser a produção e também nem mais detalhes sobre isso. E agora que você já sabe tudo do que vai chegar no Disney+, você deve estar curioso pra saber quando que vai lançar e qual vai ser o preço. A Disney ainda não divulgou especificamente muitos detalhes sobre esse lançamento mas ela divulgou que em 12 de novembro de 2019 no caso desse ano, vai chegar na América do Norte isso provavelmente deve incluir o Canadá e os Estados Unidos e ela tem um plano aí de lançamento pra que até dois anos chegue mundialmente. E segundo o calendário que eles divulgaram provavelmente o Disney+, vai chegar aqui no Brasil aqui na América Latina no primeiro semestre de 2021 ou seja, a gente vai ter aí mais de um ano de espera até isso aqui realmente chegar no Brasil. E eles também já divulgaram o preço da plataforma lá nos Estados Unidos vai ser 6,99 dólares por mês ou então 69,99 dólares por ano ou seja, tem um certo desconto se você comprar o plano anual muito provavelmente até novembro vamos ter mais novidades ainda ainda mais conteúdo sendo confirmado e agora de fato entramos nessa guerra de streamings que eu acho que era a pior coisa que poderia ter acontecido na história da humanidade mentira, coisas piores que aconteceram mas em termos de internet realmente isso é uma coisa péssima porque a gente vai ter agora que assinar Hulu, Netflix, Amazon Prime, Disney+, tem ainda o HBO GO, tem agora que a Apple também já divulgou que vai ter uma própria plataforma de streaming que também vai ter vários conteúdos super legais então assim, de fato vamos ter que gastar muito dinheiro com o streaming para os próximos anos. Me diga aqui nos comentários o que você está ansioso se você quer assistir alguma coisa se você vai assinar o Disney+, quando chegar aqui no Brasil enfim, vamos manter um contato aqui no canal e a gente continue debatendo sobre esse assunto aqui nos comentários até o próximo vídeo tchau! Tchau!